Passando rapidão aqui pra convidar vocês a nos seguirem no Instagram e ficarem ligados sempre que um vídeo novo for postado, arroba podlanho. Bora pro vídeo! E aí, como que foi depois pra você? Depois disso? Cara, depois eu tive um momento assim que eu fiquei bem mal, mas eu pensei assim, cara, eu preciso batalhar pra fazer de novo. Porque se eu não fizer de novo, eu vou ser o cara de um sucesso só na vida inteira. Então aquilo me deu uma força do tipo, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo. E aí eu tava produzindo uma banda que chama Lagoa, que é uma banda que também fazia umas coisas meio engraçadas, mas é uma banda bem antiga. Que eu e o Dinho já tínhamos visto o show do Lagoa, Lagoa 66. E aí eu tava produzindo essa banda pra EMI, que a EMI já tinha um trânsito melhor na gravadora, os caras gostaram do meu trabalho e tal. E aí o pessoal, o Tadeu Patola, que era o vocalista do Lagoa, falou, ó, tem um moleque aí que eu produzo, tô fazendo uma demo com ele, eles são bons, são lá de Santos, meu. É o Charlie Brown Jr. O quê? Aí eu ouvi o Charlie Brown, falei, puta, isso aqui dá pra cortar aqui, então eu já tinha uma... O que você ouviu? Eu ouvi o couro vai comer com sete minutos, que depois virou pra dois e vinte, e aí eu trabalhei. Então já tinha uma pegada já legal? Não tinha, mas era inglês, misturado com rock, com sky, era confuso, era confuso, mas aí o Tadeu mexemos lá, puto, o Tadeu fez um puta trabalho de, sabe, nos ensaios, eu tava nessa época já. E aí, paralelamente, o Aloysio Reis, que era o vice-presidente de marketing da EMI, ele se tornou o presidente da gravadora EMI. Esse Aloysio Reis era um cara que eu me dava muito bem em todo o processo de trabalho dos mamonas. E ele me curtia como artístico e como marketing. Aí ele me contratou pra ser diretor artístico de uma nova divisão que tava sendo feita na EMI, que era Virgin Records. Aí eu fui trabalhar na Virgin Records. Mas qual era a missão da Virgin? Era que tipo de artista? Artistas pop, artistas com a minha cara. Aí eu cheguei lá, tinha uns quinze artistas que não vendiam nada, mandei todo mundo embora, contratei o Charlie Brown, contratei uns outros artistas, e aí me transformei em executivo da gravadora. O Charlie, como que foi? Você trouxe pro estúdio e aí começou... O Charlie Brown foi a mesma história dos mamonas. O Charlie Brown foi assim, eu recebi a demo do Tadeu, falei, vamos sentar aqui, Tadeu. Aí conversamos, vamos cortar isso. Ah, acho que tinha duas músicas. Vamos cortar isso, cortar isso, me dá mais música e tal, não sei o quê. Aí ele foi trabalhando com os caras em estúdio de ensaio, viemos pro Midas, gravamos junto, eu gravei a demo junto com ele. Já tinha o Midas? Não, não era o Midas, eu falo o Midas, mas não era o Midas, chama Bonadio Produções. É o estúdio lá da Serra da Cantareira, mesmo que eu gravei o Mamonas. Já existia o terreno do Midas. Entendi. Porque com o dinheiro dos Mamonas, eu comprei o terreno do Midas e juntei dinheiro pra começar a construir o prédio. Entendi. Aí, peguei esse trabalho do Charlie Brown Jr., junto com o Tadeu, fizemos quatro, cinco músicas, mas os caras tinham puta repertório. Já tinham bastante... Eles não tinham as músicas prontas. Mas eles não eram o Charlie Brown ainda. Então, mas eles faziam show em Santos, assim, com... É pouquíssimo, mas fizeram dois, três shows. Ah, é? O Charlie Brown não existia, de fato. Não era uma banda, ah, que pô, tem três, quatro anos, uma banda já de sucesso. Não, era uma banda que tocava uns hardcore, tocava umas coisas assim. Fazia cover, talvez. É, fazia cover. Mas não era uma banda com repertório pronto. Aquele repertório foi desenvolvido durante o nosso trabalho. Inclusive, né, a gente fala, ó, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, vai mais aqui, vai mais ali. Normal, trabalho de produção. E eu, trabalhando na Virgin, falei, vou contratar os caras. Falei pro Tadeu e pros caras. Os caras ficaram felizes pra caramba. Pô, então agora, além da gente produzir uma gravadora, vamos ter uma gravadora. Aí, nesse processo, gravamos tudo lá no Bonadio Produções, mixamos lá e lançamos o primeiro disco do Charlie Brown já pela Virgin. Só que aconteceu o seguinte, existia naquela época uma vontade de se fazer a volta do CD single. Que era um formato de CD com duas, três músicas. E o Aloysio Reis, que era meu chefe, falou, ó, Rick, você tá contratando essa banda? Essa banda é perfeita pra gente fazer um CD single. Pra testar. Eu falei, puta, meu, se o CD single mica, os caras vão achar que a banda é ruim. Aí falei, não, Aloysio, essa banda aqui, meu, tem uma proposta aí da Warner, meti um louco lá. Falei, ó, se a gente não gravar o disco, eles vão pra Warner. Ah, não, não, você acha que a banda é boa? Acha, não, então pode gravar o disco. O cara me deu o maior endosso. Aí, falei, pô, vamos gravar. Senão nem poderia rolar o disco, né? Não teria rolado. E aí foi isso. E aí, aí mendei o Charlie Brown, aí virei o cara, né? E o Charlie Brown, logo de cara, já... Logo de cara. Já tinha... O Coro vai Comer, primeira música. Ah, MTV já tinha. Já tinha. Porque eles... Pô, a MTV também deu um gás, né? Pra muita banda, não deu? Pra eles... Deu, mas de novo, o que foi decisivo pro Charlie Brown foi a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que era a Rádio Rock, e a 89 de São Paulo. Que compraram a ideia. Que compraram a briga. Só que, eu cheguei no Rio de Janeiro, fui falar... Já conhecia o Eduardo Andres, por causa do trabalho com os Mamonas, meu, né? Sim. Eduardo Andres era o diretor artístico da Rádio Cidade, Rádio Rock do Rio de Janeiro. Falei, meu, eu trouxe uma banda pra você. Foda, tá? Pô, Rick, vamos ouvir. Pum, botei lá. O cara falou, ah, legal. Mas aqui no Rio não vai dar pra tocar com esse meu aí, não. Você vai ter que mudar essa palavra. Meu, tu não sabe o que que é com os caras do Charlie Brown. Falei, meu... Eu falei, não tem nada a ver. Tinha um preconceito absurdo, né? Falei, Eduardo, não tem nada a ver, meu. Os caras são de Santos, eles nem são paulistas. É que eles são meio tu, meio xixi, é meio... Não, não vai dar. Falei, meu, vamos fazer uma coisa? Faz um teste, você toca uma semana. Se não der certo, eu mudo o meu. Ele falou, ah, tá bom. Não deu outra. Dois dias tocando a música mais pedida da rádio. Aí, meu, eu fiquei com uma puta moral, né? Aí eu falei, porra... E aqui no 89 também? Em 89 também. Mas no 89, Luiz Augusto, o mesmo cara. O mesmo cara. O cara comprou a briga, tocou... Aí, o Luiz Augusto e a Luca. Tô ligado. Sabe a Luca? Claro, claro. Tô ligado.